Verdade da minha vida, quero te encontrar Ontem tive um sonho, hoje vou te procurar Quero seu telefone, eu quero o seu endereço Mas não sei o seu nome, como eu vou te achar Mas não vou descansar, te querer conquistar Eu não vou desistir, nunca, nunca, nunca Até você me dá, me dá, me dá, me dá Vida da minha vida, me dá Tamento, vida Tamento, vida Tamento, vida Tamento, vida Verdade da minha vida, quero te encontrar Ontem tive um sonho, hoje eu vou te procurar Quero seu telefone, eu quero seu endereço Mas não sei o seu nome, como eu vou te achar Mas não vou desgraçar, nunca, nunca, nunca Se querer conquistar, eu não vou desistir Nunca, nunca, até por si vida Já está, viu? Vida Vida Está dentro, vida Vida Está dentro, vida Vida, a cabeça, vinda Foda! Foda!